Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tchau galera Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal aí ó Hoje a gente vai fazer aí essas áreas secretas né, operações especiais aí Bem difícil que é o lagarto, beleza? Grande salve para geral aí que está jogando junto hein, olha aí galera, o pessoal que está aí ó Tem alguém assistindo aí manda um salve né, olha aí ó, o grande chance, cadê o chance? Beleza? Ó, vamos utilizar aí, eu já vou colocar esse aqui de cura né Tá, 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 certo? Grande salve para geral aí ó, cadê o pessoal aí da... Ah, eu já, eu gravei esse vídeo na semana passada galera, eu já estou um pouquinho mais fortinho né Ó, pet pet, né ó, da daga E cadê o X, olha o X, da daga Casca bandida, ó, perfuração de armadura essa daí que ela está utilizando Eu acho que é isso né, eu uso dano, habilidade de dano, é dano Sendo que perfuração de armadura também é boa né, cadê a... Ó, mandando só para geral aqui ó, certo? Esse vídeo aqui eu gravei já era de noite já, tá, certo? Aí eu gravei para a gente poder estar fazendo aí o react dele né velho, imagem da hora Eu vou ver se eu aumento aí para gravar os vídeos Até para jogar mesmo, eu colocar, eu estou jogando um gráfico no... no baixo né Porque o jogo ele estava com um lag insano tá galera, um tempo atrás aí jogando PC Meu PC ele não estava muito bom também, digamos assim né Bora, bora que bora Aí eu fui e... 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 e diminui né Aí eu acabei acostumando jogando assim Pode estar jogando um HD de boas Agora, já foi arrumado, beleza? Olha aí galera Lagarto, esqueminha ali atirar na... naquela... naquela... naquele cristal dele ali né ó Para arrancar mais dano ali, dano crítico e tudo mais né ó Tá vendo? Amarelinha ali é o... Acero de dano crítico Tá? Eu estou gastando a GG, mas não é para gastar a GG Eu só estou dando uns tiros ali porque ela fica no 150 Eu dou uns tirinhos ali para não ficar travada né, no 150 Beleza? Olha lá Os tirinhos ali e tal Permanecendo sempre ela ali com 140 Tá? Aí vai ter os horários aí, presta bastante atenção Que... se você está querendo... ter a primeira vez aí Até... até para você poder estar ajudando o time né galera Você sabe o que está fazendo aí Beleza? Vai atirando aí normalmente Vai ter uma hora que vai ter que carregar aí as miniguns Beleza? Para quem tem a minigun É... é bom ter minigun aqui né galera A cura é minigun Tá? O escudo antigamente... é o escudo também né Pode estar utilizando aí ó Mas só que tem que fazer eliminação deles bem rapidamente né Então... não tem que tentar nada O escudo tem que derrotar eles aí sem precisar estar utilizando o escudo É ó lá, coloquei a cura Essa parte aqui tem que ficar desfiando tá ó Dos parasitas Olha aí ó Ó só para geral aí ó Deixa eu ver o nome aí ó É... 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 é porque eles não são BR né galera Beleza? Não se preocupe não Estou fazendo o curso de Ingrid... de Ingris Eu vou conversar com todos vocês velho Eu vou entender tudo Olha que legal Ah é nessa hora aqui galera ó Está vendo o cristal ali? Aquela parte amarela ó GG neles ó Pronto Tá? Olha lá Está esquecendo da principal parte Está vendo ali o cristal amarelo? Na hora que ele subir de novo Vai aparecer aquele cristal ali ó E todo mundo mete bala tá? Mete bala Mete bala Agora pode tá... é... carrega a GG tá? Não atira neles não Espera carregar a GG agora de novo A gente vai ficar aqui sambando aqui tá? Esperando a GG carregar Tá eu vou passar essa parte do vídeo Tá Essa parte do vídeo tá Uh... vai ficar aqui sambando né ó Classem Certo 121 agora já pode tá atirando Tá? Olha lá já tô com o centro Cacetada né que ela... Perfeito Aí já vai destruir ele Ele vai vir com aquele negócio lá de novo De fugir com os parasitas Tá? Olha lá Vai deixar esse terceira vida dele Pronto tá? Vai ativar aí Não precisa mais Pode parar Tá? Carregou aí Agora é só esperar O boss chegar tá? Não é agora não Bonitinho Espera aí Que ele vai soltar aquela sajada Olha aí Vai soltar as sajadas aí primeiro Tá? Agora é correr Tá? Ficar esperto na hora que ele aparecer Eu não tô com a habilidade da GG Ainda não carregou Tá? Seria uma boa Mas... Olha lá Apare... Opa Calma Não é agora ainda Tá? Olha o coração Segura a emoção, velho Segura a emoção Bora lá Aí, ó Olha lá Agora... Ó, pera Espera, apareceu o cristal Ó, apareceu Bala no cristal Olha lá Apareceu, galera O cristal, ó Apareceu o cristal Bala no cristal Tá? GG Pra quem não tem GG É outra arma É, ó Pronto Esse povo é forte Demais, gente Né, ó Beleza? Pode ver que tá um grupo aleatório aqui, né Mas... Já até chamei já Pra gravar vídeo aí Pra postar no canal aqui Tá, galera Não interessaram em gravar não Então a gente grava aí Com a galera aí Que tá sempre junto aí Com a gente Fortalecendo, né, velho Essas missões É que a gente sempre tá fazendo junto aí, ó Aquela da planta lá, né Aquela da planta é chatinha Tem agora aquela É cama, né Nossa Eita Pega, doido Mapinha E falando isso Tem essa semana aí, hein Olha aí Cadê o X? Se estiver assistindo o vídeo aí E aí, meu amigo Vamos me ajudar Naquela missão Não, não? Quer ajudar, não? É louco É até É até Isso, tá Que pra Beleza? Agora vou esperar Carregar aqui E a da planta Não é que é Difícil Ela não é Fácil, tá? É que é bom Você tá indo Com a galera Que já sabe O que fazer Na missão, né? Eu fui, galera Eu até Eu fiz uma vez Esse da planta Tá? Tava de boa O time Tava indo lá Mas, cara Na hora que chegou lá Os pessoal Caía É Não destruiu Tentáculos Na hora certa Aí um Saiu do time Eu falei Não Caramba Você já tava difícil Com os quatro Aí saiu um do time Já era Arma quebrando, né? Falei Ah Beleza Algumas missões aí Tem que ser Com o time Que você já conhece É bom, né? Tá? Olha aí Até que Mano Eu até Entro com Com a galera Aí Fazer base Né? Fazer hélia A galera Aí fortalece Mas tem algumas Aí que é Que é treta Beleza Ah Espera carregar a minigun Tá, galera Deixa eu acelerar Isso daqui Ó Espera acelerar Pronto Agora pode atirar Tá, galera Pode atirar de novo Ah Eu pensei Que ele ia correr Ele correu Tá, galera Ele correu Não Eu pensei Que ele ia correr Pra lá Ele correu sim Tá, ainda Pegou um pouco Beleza É que o bonitinho Na hora que ele tá Com a Eu não vou Agora também não Eu não vou Eu não vou não Eu não vou Só porque você mandou Eu não vou não Tá Então aí Então aí Agora vai ser A última vida dele Olha lá Agora barato Fica louco Olha aí A última vida dele Deixa eu acelerar Essa parte aqui Na hora que ele voltar A gente volta Olha lá Ele voltou Até que dessa vez Foi bem rápido É a última vida Não demora muito Na hora que ele voltou A gente tava correndo Né Dos parasitas Tá Tira esse negócio daqui Voltou Deu tempo de carregar Ó Espera Carregar Tá arrancando uma vida Fenomenal Tá galera Olha lá Tem que tomar cuidado Nessa última parte Isso aqui ó Usa Usa cura Tá cura Beleza Olha lá A gente já fez eliminação Só que tá arrancando Muita vida É o tornado Tá A galera não usou Cura Olha lá Eu já tô vendo Opa Eu tô vendo Que tem uma coisa de errado Tá Olha lá Já tô vendo Que tem uma coisa de errado Ainda não acabou Tá Olha aí ó Beleza E focou na casquinha Ali ó Eita casquinha Eita casquinha Fora a casquinha 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 Bicho é brabo Tio Bicho é brabo E a BGG cantou Galera Nossa Acabou a munição Olha a vida Olha a vida Olha a vida Olha a vida Olha lá Um já caiu Um já caiu Galera E finalizou Finalizou Opa Cura 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 Senão vou cair também Cura Olha lá Eu tô tentando Pera Cura Olha lá Gadara Então conseguimos Não deu nem tempo De ajudar Se eu ajudar Se eu cair Eu também Olha lá Ajudando né Beleza Então foi essa aí A premiação Tá E olha aí A pontuação Que a Gadara fez Beleza Eu mostrei todo mundo Mostrei todo mundo Olha aí ó Certo Salve pra geral Aí Tamo junto Beleza E a premiação Eu não sei Eu não sei Se a gente vai ganhar Alguma premiação É Vai ganhar Uma premiação Extra Então olha Até o final Pera aí Deixa eu carregar Então foi essa premiação Né Gadara Certo E só sucesso Aí a galera Né Eu não queria muita coisa Assim não Mas tá bom Pensei que ia vir uma seringa Não veio não Tá Tamo junto Gadara Se você assistiu até aqui Comenta aí Um Down Boss Tá É só comentar aí O nome do jogo Boss Tá Beleza Se você for o primeiro Aí eu vou fixar O seu comentário No vídeo Tá Deixar um coração Aí também Tá Deixa o seu hype E o seu like Valeu Grande abraço E Fui Tchau